Eu lembro que quando eu tinha oito anos de idade, mais ou menos na segunda série, a professora disse que era pra gente desenhar no papel o sonho da nossa vida. E eu desenhei uma família. Naquela altura, aquela família, aquele rosto não tinha formato, o cabelo não tinha cor. Mas quando eu te conheci, eu tive a certeza que você era Clipas, aquela pessoa do meu desenho. Clipas Clipas Você me completa de uma maneira perfeita, amor. Você é minha paciência quando eu estou impaciente. Você é minha calma quando estou estressado. Você é minha alegria quando estou triste. Você é minha agitação quando estou parado. Sempre disse que você me completa. E é por isso que somos tão diferentes, mas nos encaixamos tão bem. Clipas Amém 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 Amém